Oh, foi o sangue do Senhor que me salvou, se me salvou. Sim, este sangue tem o arrependido, na mancha me lavou. Jesus, pra todos, vem, poder e salvação, meu amigo a ele, vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao Deus, Jesus, o seu sangue me salvou. Oh, maravilha de amor, a mim mostrou, se me mostrou. Jesus, pra todos, vem, poder e salvação, meu amigo a ele, vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao Deus, Jesus, o seu sangue me salvou. Jesus, pra todos, vem, poder e salvação, meu amigo a ele, vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao Deus, Jesus, o seu sangue me salvou. Glória ao Salvador, glória ao Senhor, 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 da amizão. Jesus, pra todos, vem, poder e salvação, meu amigo a ele, vem, aceitando a remissão, meu amigo a ele, vem, aceitando a remissão. Aceitando a permissão Glória ao Salvador Glória ao Deus O Senhor e o Senhor Seu sangue me salvou Glória ao Senhor